Minha gente, já começamos o vlog da rua, né? Isso aqui é pra eu fazer a minha maionese e eu vou fazer uma baconese Ó, gente, agora eu vou aproveitar já pra temperar o franguinho Agora eu vou colocar aqui a salsinha, picadinha O Marcelo já vai assim da churrasqueira E eles foram embora daqui, era uma hora da manhã Minha gente, já começamos o vlog da rua, né? Vocês viram aí que eu estava no mercado Fui buscar algumas coisinhas porque vamos ter um churrasquinho aqui E aí eu quero compartilhar com vocês as coisinhas que eu vou fazer E então comecei da rua mesmo, sem falar nada, tô falando agora Então se você não é inscrito, já se inscreve, curte o vídeo E bora lá com a gente nesse sábado Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu comprei Rapidamente, porque gente, sério, eu preciso correr aqui Eu tô com um pouco de dor de cabeça Oi, gente, ó, desde de manhã E sabe quando você tá aérea, assim? Gente, eu não sei, cadê? Cadê a caixa? Não peguei? Gente, eu tô aqui caçando que tá faltando um dos cafés que eu comprei Deixa eu ver Nossa, só trouxe uma Gente, eu tinha pego mais e eu acho que ficou no carrinho Oh, meu Deus Enfim, já começamos errada, né? Eu tinha pego mais café Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei Bora lá Ó, não comprei nada de demais, não Comprei um pouquinho, como a gente vai fazer churrasquinho Ali do congelador eu já tirei contra filé Já tirei carne de porco Agora eu comprei um pouco de franguinho Franguinho Linguiça Isso aqui é pra eu fazer a minha maionese Eu vou fazer uma baconese, gente Vamos ver se vai rolar com batata Bem gostoso Comprei salsinha Porque a minha que eu tenho aqui tá pouquinha E eu sou exagerada, eu gosto bastante Comprei quatro aguinhas com gás Um leite Porque eu vou fazer a maionese caseira Aí eu crente que tinha pego mais café Nesse mercado daqui não tem as minhas cápsulas que eu gosto Então eu tinha pego duas Só pra eu não precisar ir no outro mercado Que é um pouquinho mais longe, sabe? Eu acho a opimia tentando Aí eu falei, vou pegar dois desse daqui E aí eu tô que caça aqui Tô achando que ia descobrir onde tava Mas aí eu olhei agora na nota Realmente não comprei Só peguei uma dessa daqui Aí peguei uma farofinha tradicional Yoke Que eu vou dar uma... Não sei se eu vou retemperar Se eu não vou Se eu deixo assim Vamos ver Aí aqui um óleo pra fazer a maionese Queijinho ralado Que eu não sei... Ah, era pro almoço de amanhã Aí depois eu desisti de pegar Falei, ai... Mas isso aqui veio Aí batata, tomate, cebola, alface E aqui, ó Eu já tirei essa costela temperada Da Pamplona Que é uma delícia E tirei... E aí tirei também aqui, ó Esse contra filé Aí a cozinha meio que tá uma baguncinha Porque eu tô colocando tudo no lugar ainda Então vou ajeitar aqui E vou começar a produzir as coisas Aí essa comprinha deu 135 reais Caro, né gente? Não comprei nada demais Esse mercado aqui não dá pra ir Não tem condições Ele é muito caro Não tem nada, gente Porque aquela carne ali eu já tinha O que eu comprei foi o frango e a linguiça só Maravilha, as coisas tá caro, né? Então é isso Deixa eu guardar esses trens tudo aqui Que aí eu já falo com vocês Bom, gente Vou começar aqui Colocando as batatinhas Pra cozinhar Vou cortar elas em cubinhos Não muito pequenininho Mas também não muito grande Muito pequenininho A gente esquece dois minutos Pronto E elas desmancham E eu não gosto de salada de maionese De batata Que a batata desmanchando, não Gosto delas no ponto certinho, sabe? E... Só que toda vez que eu falo isso Eu sempre deixo passar Vocês vão ver Vamos torcer pra que não, né? Então eu vou cortar aqui as batatinhas E aí... Deixa eu tirar esse tequinho aqui E aí depois eu já vou fazer A maionese de bacon O arroz eu vou fazer mais perto De quando o pessoal estiver chegando Porque senão esfria, né? E aí a farofinha Acho que eu vou fazer uma farofinha de cebola Faz tempo que eu não faço essa farofa E aí é bom Porque aí eu já mostro pra vocês como eu faço Eu tô colocando quatro batatas aqui Mas eu gosto de ver como A quantidade que fica depois que elas estão picadas Vou colocar uma musiquinha aí Pra vocês escutarem Enquanto eu faço a picação dos três Pronto, gente, ó Vou colocar aqui pra cozinha Só com uma colherzinha de sal Só pra não dar muito gosto Gente, ó a situação do fogão Murilo fez tapioca Aí já sabe, né? Aí coloquei só uma colherzinha Só pra não ficar com gosto de nada Mas não vou salgar Porque como vai ter bacon O bacon já é salgadinho Melhor não abusar, né? Ó, gente, agora eu vou aproveitar já Pra temperar o franguinho Aqui tem páprica defumada Sal Limão Alecrim Uma talagada de mostarda Bastante alho E pimenta do reino, tá? Vou misturar tudo Ah, faltou o shoyu O shoinho assim Bem bom E agora a gente mistura Pronto Pronto Agora eu vou em um outro bolo Eu vou colocar O franguinho Pra higienizar ele Dar uma escaldada, né? Que eu tenho nojo Que eu não sou obrigada Ó, gente Vou começar a fazer aqui A farofinha Tá um vento Não sei se dá pra vocês ouvirem Deixar um pouco aqui Vou começar aqui a farofinha Vou colocar aqui a manteiga E aí já em seguida Vou jogar aqui a cebola Cortadinha fininha Meia lua, tá? O mais fininha Que vocês conseguirem Aí eu vou colocar também aqui Uma colherzinha Bem pequenininha De café Colocar mais um chorinho De açúcar Como é uma cebola caramelizada A gente precisa desse açúcar, tá? Se não quiser colocar E quiser esperar A cebola caramelizar por si só Pode deixar Mas eu gosto de colocar Uma vez na vida e outra Na morte, né? Que a gente faz Então tem problema Aí eu vou deixar aqui Fogo médio E vou deixar essa cebola Ficar douradinha Olha só, gente Depois que começou A dar um douradinho Tem que ficar de olho Porque senão Queima muito fácil, tá? E o açúcar Ele ajuda a chegar Nesse ponto aqui Bem mais rápido Aí agora eu vou colocar Aqui a farofinha Bem no olhômetro, tá, gente? Eu tô usando essa pronta Aqui da Yoke Porque fica bem boa também Aí mistura bem E aí abaixa o fogo Porque é pra ela não ressecar Mas ainda assim Fica torradinha, sabe? Pra ela não queimar Mas ainda assim Ela dá aquela torradinha boa Eu gosto dela picantezinha Então eu vou colocar Um pouquinho aqui De pimentinha calabresa E coloquei aqui também Um pouquinho de manteiga, tá? Pra deixar ela ainda mais macia Porque eu acrescentei aqui Um pouquinho mais de farofa Agora eu vou colocar aqui A salsinha picadinha Gente, vai cair chuva, viu? E aí eu misturo bem Vamos desligar que tá pronto Só isso, gente Muito fácil, né? Só isso Acabou E ficou uma delícia Vocês viram que eu não coloquei sal aqui Porque essa farofinha da Yoke Ela já vem salgada, né? Então eu não coloquei Agora se eu fosse usar Farinha bijua De mandioca fina Qualquer farinha Aí eu colocaria um pouquinho de sal Mas aqui como já veio Salgadinha E eu quero que destaque aqui Um pouquinho do adocicado da cebola Eu não vou colocar Tá pronto Gente, o Marcelo me ligou E eu simplesmente Entrei no automático O frango já higienizadinho Joguei aqui no tempero E misturei Então já vai ficar aqui Pegando sabor E olha só Quem quase passou do ponto A batatinha Hummm Tá bem molinha A hora que eu for misturar A maionese aqui Vai derreter E é isso que eu não gosto Mas tudo bem Agora aqui, ó Já vou começar a fazer O bacon Eu acho que eu exagerei, né? Bom, mas bacon não estraga Só guardar a picadinha Assim já É uma mão na roda Vou jogar aqui o bacon Uma mão usada Duas mãos usadas Três mãos usadas Vamos ver Se eu achar que tá pouquinho Depois eu frito mais Olha só como já tá, gente, ó Fica aqui Demora um pouquinho Não é rápido, tá? E eu não frito no fogo altão Que é pra não queimar Eita, tá embaçando tudo a câmera Aí, o que que eu faço? Eu deixo ele ir fritando Pra ficar bem torradinho Zero gordura aqui Eu coloquei, tá? Toda essa gordurinha Que vocês estão vendo É a gordura que solta Do próprio bacon E aí, ó Vou ficando de olho Pra ver se chegou Do jeitinho que eu quero Como eu quero ele Bem sequinho Bem torradinho Eu ainda não vou tirar Vou deixar aqui mais uns Sei lá, vamos ver Não vou falar o tempo não Mas Vou ficar de olho E olha só, gente Vou começar a tirar aqui Olha só, gente Deixei escorrer bem Da escumadeira E aí vou ir colocando Num pratinho aqui Deixando a gordura Não vou Vou desligar aqui o fogo Não vou dispensar Essa gordura Que a gente vai usar Um pouquinho Dessa banha do bacon aqui E eu gosto assim Tá vendo, ó Bem torradinho Aqui dava até Pra deixar mais Porque tá vendo Esse aqui, ó Que ainda tá meio Branquelinho E eu acabei colocando Tudo aquele bacon Viu, gente Porque não rende nada Ainda bem que eu coloquei Falei, ah, quer saber Vou colocar Se sobrar Depois eu uso Em alguma outra coisa Agora, gente Eu vou Ó A gordurinha que deu Aqui do bacon É isso aqui Vou tirá-la aqui De cima do meu fogão Que meu fogão Continua quente um tempão E vou reservar Vou esperar esfriar Essa gordurinha aqui Pra eu poder fazer Pra não talhar Minha maionese Gente, tá muito barulho O vento Então eu vou colocar Uma musiquinha pra vocês E aí eu vou escrevendo Aqui na tela, tá bom? Eu vou dar uma musiquinha Tchau, tchau E aí eu vou pica Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Já colocamos, já arrumamos tudo pra cá. Coloquei as cadeiras aqui, ó, pra gente sentar aqui. Colocar a toalhinha na mesa. O franguinho já tá ali, a carne já tá ali. O Marcelo já vai acender já. E aí, enquanto o pessoal não chega, cobrir aqui, ó, com o paninho, né? Pra não sentar nenhum bichinho por enquanto. Já sim. Vem, gente, dia seguinte por aqui. Domingamos. Ontem, como eu falei pra vocês, a gente fez o nosso churrasquinho. Não filmei nada, gente, porque a gente aproveitou aqui o momento, demos risada, conversamos, comemos. Vou dar uma fofó aqui em dia. E eles foram embora daqui, era uma hora da manhã. Agora são 2h20 da tarde. Tomei um banho. Já acordei faz tempo já, mas eu acordei era 11 horas, tá? Pasmem-se. Acordei era 11 horas. 11 horas, vocês acreditam? Aí agora eu vim pra cá pra fazer nosso almocinho, que vai ser bem rápido. Camarãozinho do reino do peixe. Vamos fazer um estrogonofe bem prático. O Marcelo desceu no mercadinho aqui do condomínio pra pegar creme de leite, champignon e batatinha palha pra gente fazer aqui. Vai ser bem rapidinho, bem simples mesmo. E bora lá, então. We just turned 23 It was the world versus you and me We were both head over heels Yeah, you remember how that feels We thought we would win somehow We're laughing at that now The day it all fell apart It felt like you were holding my hurting heart We swore we'd try again That was the beginning of the end And I wanna tell you that I'm different Oh, that time in love was well spent You know we had to learn along the way So we could look back and smile someday And I could say I'm sorry But that wouldn't be true I'd rather say I'm happier And I know that you are too If I'm honest I'm overjoyed Now I know who I am This is my voice I wanna tell you that I'm different Oh, that time with you was well spent You know we had to learn along the way So we could look back and smile someday I wanna tell you that I'm different Back then I couldn't know what it meant You know I had to learn along the way I wanna tell you that I'm different I wanna tell you that I'm different Oh, that time with you was well spent You know we had to learn along the way So we could look back and smile someday Pronto, minha gente, olha só Almocinho no jeito Marcelo já tá aqui almoçando Murilo foi lá na cozinha pegar Maricotinha tá aqui E vamos almojantar Domingo, almojantar, hein Deixa eu ver que horas são 3h20 Se não for assim, eu nem vou Os dois confiam, essa relação de confiança e de amor É absoluta Isso já é lindo Você tá aqui, né, Cherry? Tô Domingo, agora A gente já fala pra vocês o seguinte A gente tem uma confecção aqui E é papo sério, né? Mas assim, discutir o prazer Que temos aqui no programa Gente Uma basiquinha Meia mussarela, meia calabresa E também E cirrinha de frango E cirrinhas de carne Bora jantar Minha gente Dia seguinte por aqui Vocês viram aí que eu já tomei meu café Já dei café pras crias Eles já saíram pro colégio Ontem Passamos a tarde toda jogados no sofá Fiquei editando vídeo pra vocês Depois da noite vocês viram também Que a gente comeu uma pizzinha E depois da pizzinha Mais um pouquinho de descanso Banho e cama Foi um domingo bem tranquilo Bem gostoso Como sempre, né gente? Almoço na hora da janta Janta na hora de nada E foi assim Eu amo os domingos Assim, gente Sem horário Sem Regra Pra descansar mesmo, né? A única coisa que eu não fiz Esse final de semana Foi assistir série Aliás, acho que já tem umas duas semanas Que a gente não consegue Falei pro Marcelo Que essa semana agora Essa que a gente entrou Tem feriado, né? Sexta-feira é feriado Quinta-feira é feriado Ele trabalha na sexta Mas não trabalha no sábado Eu vou pensar em alguma coisa Pra gente fazer Bem tranquilo No sábado E na quinta No domingo Ficar bem de boa Só assistindo série Coisinha bem tranquila Sabe? Pra descansar Ele tá trabalhando muito Ele tá super cansado Então assim Nada muito além também Pra todo mundo descansar mesmo Agora, minha gente Ó Eita carro Olha o carro na rua Agora arrumar a cama Tomar um banho Me trocar Porque eu tenho compromisso Agora de manhã Olha a situação do meu cabelo É... Eu tenho compromisso Então Vou me trocar Me ajeitar aqui A casa tá marromendo Porque tivemos um churrasquinho, né? Ontem eu não fiz nada Só recolhemos Colocamos as coisas no lugar E... Só isso, só Lavamos louça Deixamos as coisas meio que no jeito Mas precisa aspirar Passar pano Sabe? Então eu vou fazer isso Na hora que eu voltar Então eu vou aproveitar Pra finalizar esse vídeo com vocês Esse vídeo foi de receita, né? Eu tô cozinhadeira, hein? Tô cozinhadeira, meninas Só compartilhando As receitas boas da vida Com vocês Espero que vocês tenham gostado De passar mais esse vídeo comigo Não esquece que essa semana É semana de vídeo Todos os dias no canal Então aciona o sininho aí Pra vocês serem notificados Quando eu postar vídeo Vocês receberem rápido Pra vocês não perderem nada Curte Porque, gente Curtir vídeo Me ajuda demais, tá? Demais, demais É muito importante E eu espero te ver No próximo vídeo Espero que você tenha gostado Desse aqui Um beijo bem grande Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau